Agora é hora de falar sobre ciência da felicidade. O tema de hoje é a importância das emoções. Fico com a gente, especialista em ciência da felicidade, Lucas Penteado. Tudo bem, Lucas? Tudo bem. Vai ser um assunto muito bom hoje para a gente poder trabalhar. Pois é. Felicidade tem tudo a ver com emoção, né? Exatamente. A felicidade vai ser um sentimento que vai ser catalisado através de uma emoção. É importante a gente olhar para cada emoção com sua importância. Quando as pessoas dizem, ah, mas a felicidade é o contrário da tristeza. Não existe esse contrário, esse oposto. O que existe é uma complementaridade. Não existiria a felicidade se não existisse a tristeza, se não existissem as outras emoções. Você trouxe aí até um... Eu trouxe uma tela para falar um pouquinho das emoções primárias, as emoções de base. As emoções de base, elas vêm do nosso primeiro sistema, que a gente chama de sistema reptiliano. Quando a gente nasce, a gente já nasce com essas ideias base. Então, essas ideias base nos ajudam a sobreviver. Uma delas, muito importante, é o medo. O medo faz com que a gente tenha que observar algo antes de fazer. Mas a gente sabe que hoje a gente consegue superar o medo de algumas coisas e é importante superar alguns medos. E aí a gente vai falar depois das emoções secundárias. Então, a gente tem a surpresa. A surpresa, ela é mais um catalisador de uma emoção do que qualquer outra coisa. Quando a gente fica surpreso, a gente não sabe muito bem como agir e aí a gente vai catalisar uma outra emoção. O nojo, extremamente importante. Quando a gente sente nojo de alguma coisa, o nosso sistema cerebral está falando para a gente que aquilo pode ser perigoso para o nosso organismo. Então, também é muito importante para a defesa. E falar principalmente da tristeza. Perguntaram para mim, um dos nossos telespectadores falou, Lucas, eu ouvi você falando de alegria, mas a tristeza é importante também. Eu falei, olha, a tristeza é uma das emoções mais importantes. Porque é na tristeza que a gente consegue observar as coisas com mais calma e tomar uma melhor direção. A felicidade nos leva a seguir um caminho já decidido. Mas para decidir esse caminho, muitas vezes é preciso passar pela tristeza. Aí depois a gente tem a raiva. A raiva é um sentimento muito forte que nos deixa apto à reação. Ela vai estar ligada realmente ao nosso sistema reptiliano de fuga ou de luta. Quando a gente tem alguma coisa que catalisa a raiva dentro do nosso cérebro, ou a gente entra em confronto, ou a gente tem a fuga. E por último, a alegria. A alegria como emoção base da nossa felicidade. A alegria é o sentimento de que aquilo é bom para mim e facilita o meu caminho até aquilo que eu estou fazendo. Agora, muitas vezes algumas pessoas não se permitem sentir algumas dessas emoções. Tipo, ah, eu não consigo sentir raiva, eu tento relevar, mas tem o seu grau de importância. Exatamente. Quando a gente é criança, a gente tem essas emoções de forma muito simples. A gente trabalha de maneira extrínseca, a gente faz escolhas quando criança. Então, quando a gente sente raiva, a gente demonstra. Quando a gente sente tristeza, a gente demonstra. Aí a gente tem uma sociedade que coloca para essa criança algumas paredes, algumas travas. Então, uma criança que sente tristeza e está demonstrando sua tristeza, ela não pode ser tratada de uma maneira vexatória. Assim, olha, não pode se sentir triste, não chora, não faça isso. É importante que ela sinta aquela emoção e que ela saiba lidar com ela, que ela saiba da importância dela. Quando a criança demonstra raiva, muitas vezes a gente tem, assim, a vontade, o desejo de aquietar aquela raiva o quanto antes. Tem que mudar isso. E aí a gente cria as emoções secundárias. Uma delas, por exemplo, é a vergonha. A vergonha muitas vezes vem de um medo ou de uma tristeza que não pode ser demonstrada, que foi vetada durante muito tempo. Então, às vezes a pessoa se sente envergonhada de se sentir triste. Isso é muito complicado. Por quê? A partir do momento que a gente entende que a tristeza é o que nos torna mais apto a escolher os caminhos, que nos tranquiliza para escolher um caminho melhor, evitar a tristeza é evitar escolher bons caminhos. E quem vem sendo podado há muito tempo, o que é que dá para fazer, Lucas? A gente tem, dentro de várias áreas da psicologia, a gente tem tratamentos para isso. Eu acho muito importante a pessoa se conhecer, procurar alguém para ajudar nesse autoconhecimento. Procurar alguém para poder visualizar aonde que está o problema. Eu brinco muito com isso, digo que a raiva, muitas vezes, é fácil de ver. Porque a raiva a gente não consegue esconder como uma tristeza. Agora, tem gente que está muito triste e ri. A gente, com certeza, você conhece alguém que, durante um momento que é muito triste, a pessoa dá um surdo de riso. Porque ela não consegue lidar com aquilo. Provavelmente, quando era criança, quando se sentia triste, alguém pegava no colo, abraçava, e falava, não fica triste, não. Vamos rir, vamos brincar naquele momento. Então, no cérebro dela, a tristeza não faz sentido ser mostrado. Não viveu a tristeza, né? Não sabe viver a tristeza. A mesma coisa é quando a pessoa sente nojo. Às vezes, a gente experimentou alguma coisa na nossa vida que não foi agradável ao nosso paladar, ou que a gente não está acostumado devido ao local que a gente mora, ao ambiente externo, e aí propõe para a gente experimentar aquilo novamente. Então, o nosso organismo criou uma defesa contra aquilo. Mas a gente sente vergonha ao invés de sentir nojo. Então, o cérebro começa a criar determinadas confusões quando a gente não observa o que a gente realmente está sentindo. Então, buscar autoconhecimento é a melhor coisa. Exatamente, exatamente. Quando eu vou olhar para alguma coisa, eu sinto raiva, eu tenho que falar, eu tenho que conversar sobre isso. Olha, eu senti raiva essa semana, porque aconteceu isso, e eu, para lidar com essa raiva, eu fiz tal ação, eu modifiquei a minha ação para tal coisa, eu consegui contornar uma situação para não aplicar a raiva ao outro. Isso é importante. Eu não aplicar a raiva ao outro vai fazer com que a gente tenha uma sociedade mais tranquila. Com certeza. Mas eu saber que eu posso sentir raiva, sim. Tenho direito, né? Eu tenho direito de sentir raiva, de sentir tristeza, de sentir medo, de sentir a surpresa, sentir surpresa. Ser bem humano, né? Ser muito mais humano. Obrigada mais uma vez pela participação, Lucas. Eu agradeço.